O Brasil que vinha ganhando de 3 a 1 até os 35 no segundo tempo Sofre o empate e a virada, toma um gol em gol aí na prorrogação E é eliminado pela ingênua seleção da Nigéria A Nigéria que não tem tanta cultura futebolística Não sabia que quando um time perde de 3 a 1 e tem 35 no segundo tempo É pra parar de correr, o jogo já acabou Mas eles não compreendem isso, Sérgio Partiram pra cima do Brasil e viraram o jogo Boa noite, craque Daniel, boa noite, amigos de casa A Olimpíada é um evento diferente de outros eventos, diferente da Copa do Mundo Porque na Olimpíada a derrota vale, Daniel Vale muito A derrota vale, você tem inclusive uma medalha pra derrota Que é a medalha de bronze, Daniel Que é uma vitória da derrota Esse é o espírito olímpico, você captou muito bem É você perder e você chorar, se emocionar Ficar feliz Ficar feliz, chegar na sua cidade, desfilar num carro de bombeiro Fazer uma propaganda, de repente algum produto Fazer um programa do Gugu pra levar sua medalha O Brasil fez bem e não ir pra essa final, que é um jogo muito mais difícil Foi direto pra dispor o terceiro lugar em busca desse bronze inédito, Sérgio Fico feliz O Brasil, craque Daniel, esse time olímpico veio a campo com Dida no gol Zé Maria, Aldair na zaga O outro zagueiro, o zagueiro Ronaldo E na lateral esquerda o atleta Roberto Carlos, Daniel No meu campo o Brasil vinha com Zé Elias, Flávio Conceição, Amaral e Juninho Que foi substituído pelo atleta Rivaldo E no ataque a gente tinha Bebeto e Ronaldinho, Daniel Sendo que Ronaldinho foi substituído pelo atleta Sávio E o time é treinado pelo jovem técnico Zagallo, Daniel Os jogadores acima de 23 anos que o Brasil levou Foram Aldair, sempre cansado Simbolizando aí a decadência física do ser humano Rivaldo e sua dificuldade de raciocínio Simbolizando aí a decadência mental E Bebeto, sempre reclamando Representando aí o mau humor e a falta de esperança da velhice, Sérgio Busca mental dos gols O Brasil abriu o placar logo aos dois minutos de jogo Justamente pra dar chance de dar tudo errado E a Nigéria correr atrás desse resultado Com certeza Tanto é que a Nigéria empatou ainda no primeiro tempo Com um gol contra de Roberto Carlos Ele que nunca tinha marcado um gol em Olimpíadas Então a gente não pode crucificar esse atleta por ter essa ambição, Sérgio Esse atleta Roberto Carlos, ele tem compromisso com alegria, Daniel O Brasil voltou a ficar na frente com Bebeto E Bebeto não comemorou esse gol Ou melhor, ele comemorou dando um esporro no Ronaldinho Bebeto que não fica feliz em nenhum momento Tá sempre reclamando, sempre chorando E ele acha que gol não é pra ficar dando risinho, não Gol é sério, Sérgio Porque o idoso ele já viveu o tempo suficiente pra saber que a vida vai dar errado Quando eu ia fazer meu aniversário de 14 anos, Sérgio Eu tava muito feliz na minha rua E havia um vizinho idoso E ele perguntou porque eu tava tão feliz Eu disse pra ele que era meu aniversário que se aproximava, Sérgio E ele me disse o seguinte Quantos anos você vai fazer? Eu falei muito feliz, muito sorridente, eu falei 14 E ele reagiu com o seguinte pensamento Quando a gente é novo, a gente quer ficar velho Quando a gente é velho, a gente quer ficar novo A vida é uma merda 3x1, belíssimo gol do atleta Flávio Conceição Mas não pelo lance do Flávio Conceição em si E sim pelo passe, Daniel Do atleta Juninho, que é uma criança Ele ainda não tem cabelo no peito, Daniel Nenhum, ele não tem nenhum cabelo no corpo Então quando a bola veio pra ele, o que aconteceu? A bola deslizou no peito dele, Daniel Foi um peito liso, na verdade Não foi um passe E aí, 3x1 Brasil com esse gol E a seleção da Nigéria não entendeu que 3x1 acabou E partiu pra cima do Brasil Errado E diminuiu pra 3x2 com o Rivaldo entrando em campo E entregando a paçoca pra Nigéria O empate da equipe da Nigéria Um belíssimo gol do atleta Canu Mas o mais bonito do lance Não foi o gol propriamente dito, Daniel O mais bonito desse lance Foi a comemoração do atleta Canu Que começou a fazer uma dança Uma belíssima dança Uma dança exótica Exótica, maravilhosa, linda Mostrando que, além do futebol, ele tem total conhecimento do folclore da Nigéria, Daniel Na prorrogação O show de dança exótica continuou E o atleta Canu, mais uma vez Parecia que ele tava jogando com uns primos Você joga com uns primos no playground, Sergin? Que você joga, mas não é muito sério Que você dribla meio que brincando Quase deixando o adversário pegar Esse era Canu, hein, cara? É porque na África você começa adulto E depois você vira criança e depois de velho, entendeu? Eles quando vão jogar, eles brincam, Daniel Eles não tão jogando bola Não é isso, não é isso Tá vendo? É aquilo que eu tava te falando Você nasce adulto e depois vira criança Isso não faz sentido nenhum, Serginho Bom, o fato é que na prorrogação Um atleta da Nigéria deu um passe de costas Um belíssimo passe de costas pro Canu Que limpou toda a zaga brasileira E fez 4x3, Golden Goal, Brasil fora da final olímpica E a final olímpica vai ser entre Nigéria e Argentina Destaques! Meu destaque negativo, Serginho Que sempre acontece nessa época olímpica É ver tantos atletas expondo tatuagens Horrendas de anéis olímpicos, Serginho Pelo corpo E isso realmente é uma afronta A visão e ao senso estético do telespectador O COI costuma ser muito rigoroso Em relação a utilização de símbolos olímpicos sem autorização E geralmente ele costuma destruir o material A melhor forma de você remover a tatuagem É você remover o membro onde essa tatuagem se encontra Se tem uma tatuagem no braço, você remove o braço Porque as pessoas dizem Ah, não tem como tirar Obviamente que tem Tem a tatuagem na perna, tira a perna A tatuagem vai junto A tatuagem não volta para outro lugar Com certeza Denúncia A Olimpíada de Atlanta, Serginho, está apresentando diversos problemas de organização Como calor intenso Não sei se isso se qualifica como problema de organização Não sei se você pode organizar o calor Mas enfim, ouve essa denúncia Enormes congestionamentos Fora a quantidade absurda de ambulantes e Coca-Cola, Serginho Eu fico imaginando que se você tiver uma Olimpíada no Rio de Janeiro Vai ser a mesma coisa Só que sem o dinheiro Mas isso é uma imaginação sua né, Serginho Fértil, você que é uma pessoa ainda imatura Porque ninguém em sã consciência Marcaria uma Olimpíada no Rio de Janeiro, Serginho Isso aí realmente não tem como acontecer Fiquei tranquilo agora Forte abraço Nosso forte abraço vai para Augusto Sotero Que nos enviou uma correspondência eletrônica, Serginho Que é uma espécie de carta Que você recebe dentro do computador A pessoa escreve no computador dela E envia para o computador de outra pessoa Você não precisa levar fisicamente essa correspondência O fato é que recebemos essa correspondência É que dizia assim Não que minha vida seja vazia e solitária Mas esse é o momento mais esperado da semana Se referindo ao nosso programa, Serginho Forte abraço, Augusto Sotero E eu vou mandar também um forte abraço, Daniel Para a medalha de ouro, Daniel Para o futebol olímpico Essa medalha é que... Não, só um segundo Você vai mandar um abraço para uma medalha Porque a gente perdeu a medalha Você não pode abraçar uma medalha Você até pode abraçar uma medalha Mas você não pode mandar um abraço para uma medalha Mas a gente perdeu a medalha Eu sei que a gente perdeu a medalha Mas você não pode mandar um abraço Porque ela não... Uma medalha não tem... Sentimento, pensamento É um... É um objeto inanimado Mas, Daniel Quando passa um avião no céu Você não dá um tchau para o avião? Não Você dá tchau para o avião? Ponto final no Fora de Cobertura de hoje Estamos aqui toda segunda-feira Pela manhã Espero contar sempre com vocês Um forte abraço a todos Daniel, vou me adiantar que eu vou num showzinho do Hip Hop Um rapaz que eu conheci semana passada Um jovem intelectual Muito talento, tenho certeza que vai estourar no Brasil O Gabriel, o pensador É, esse rapaz ele canta essa música Que tá e que expõe as cicatrizes abertas da sociedade brasileira Com certeza deve ter tido uma juventude muito sofrida E eu tenho esperança também, Daniel Que essa música desse rapaz Tudo o que ele sofreu no playground do condomínio dele Ele canta sem o menor medo, Serginho De expor esse sofrimento E digo mais, Daniel Eu acho que a música dele A música desse rapaz Assim que ela entrar nas rádios E começar a tocar em todo o país Vai vir uma revolução, Daniel As pessoas vão acordar, Daniel Ele vai despertar o povo, eu tenho certeza disso A música de protesto tem esse poder, Serginho Ela sempre teve esse poder e esse efeito De remediar tudo que há de errado nesse mundo E o Gabriel, o pensador, tem feito isso muito bem A música de protesto tem outstanding E aí